Acelera, 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 nem acelera sempre chega ao fim Oh, acelera, olha pro bar, não é pecado se diz mais assim Se você se indica, agora passa Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilane e eu sou a Lidia E esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre o espetáculo A Cor Púrpura Essa peça é um musical e o texto foi escrito há mais de 40 anos Era um livro, foi transformado em um filme, depois foi transformado em um musical da Broadway E agora, desde 2019, está no Brasil com uma adaptação nacional A peça fala sobre a trajetória de 40 anos da vida de Silly Conta como foi sua infância, adolescência, até sua fase adulta Silly era uma mulher negra da primeira metade do século XX Então conta todos os percalços e as coisas que ela passou Logo no início da peça tem uma sonista Que ela está cantando no coral da igreja Gente, esse impacto dela cantando Você já fica de boca aberta Porque a mulher canta de um jeito impressionante Eu já estava sentindo... Meu Deus! Que emoção! Muito maravilhosa! Jesus amado! Muito linda cantando, muito emocionante Olha, já dá um impacto inicial de verdade No início da peça, a Silly e a irmã são adolescentes E é muito impressionante a transformação dela em toda a trajetória Porque, como a Lidy disse, vai contando os 40 anos de vida dela E você vai acompanhando todo o tempo A gente consegue perceber essas variações da idade dela Ela fala que sofreu um abuso do pai E você fica pensando Meu Deus, mas eu sou uma criança E isso tudo vai impactando E você percebe que é uma criança ali Não é uma adulta interpretando uma criança Ela faz você acreditar mesmo que é uma criança Ali, todos os atores são primorosos A gente ficou encantada com cada atuação E é óbvio que, por se tratar de um musical A parte do canto A parte onde a gente ouve as vozes As músicas Fazem totalmente a diferença Não só compõe a peça Como ali ele traz a emoção daquela cena Cada música tem uma importância muito marcante na peça Nenhuma música pode vir a se tornar irrelevante Não, todas tem o teor que deve trazer E principalmente a emoção que traz E o legal que a gente sempre fala aqui A importância do público na peça Na plateia que nós estávamos Gente, eles estavam muito em tracks Querendo estar na peça E a gente percebeu isso o tempo todo E eles respeitavam o ator de todas as formas E interagiam Então tinha determinadas cenas que a gente falava Não! E era o público todo falando Não! Era muito bom Era acolhedor Era como se todo mundo estivesse numa conversa Num uníssono muito grande Sabe aquela vontade que você tem Geralmente quando você está assistindo um filme A gente fala assim Ai, não faz isso Pois é Nesse público, nessa plateia que a gente participou Todo mundo fazia E não era alto Era um baixinho Mas que todo mundo ouvia o sussurrinho Tipo Então, ai, não, não faz isso Não volta pra ele Não faz isso Não, não, não E aí se tornou uma cumplicidade muito grande A gente se tornou parte do elenco naquele momento Evidentemente o trabalho dos artistas todos Da direção, da música, dos músicos, dos atores Nos trouxeram pra essa realidade Onde nós nos sentíamos parte da peça Ali em nenhum momento a gente se sentia à parte A gente não se sentia longe A gente se sentia dentro da cena A gente se sentia dentro da história Tanto que era muito vívido pra gente Todas as situações de dor Todas as situações de vergonha De desespero De raiva Curiosamente os personagens Que durante a peça foram maus Ou que a gente não gostou No final a gente quase não aplaudiu, gente Me perdoa Perdoa nosso público Mas tipo assim Eles aparecem e a gente fala Vai lá Vai lá Sabe aquelas As avós quando assistem novela E falam assim Aquela lá é feia Aquela lá é má A gente ficou assim Super sentimos E agora nós vamos falar Sobre os nossos personagens favoritos Eu e a Neném Sem combinar Sem conversar A gente ficou encantada Apaixonada Assim Alucinada Pela Sofia Que personagem Maravilhosa É aqueles personagens Que você tem vontade de ser amiga Você quer ter uma pessoa Uma Sofia na sua vida Entendeu? A gente precisa de uma Sofia na vida Além dela ser uma mulher forte Incrível Ela era muito à frente do seu tempo E carismática, né? É claro que a personagem por si só Já tinha esse carisma maravilhoso Incrível Mas se não fosse Dona Érica Afonso Trazer isso à tona Dar essa vida Pra essa mulher Isso não seria igual E eu estou falando igual ela Gente Que interpretação A gente ficou muito apaixonada É como a Neném falou A gente queria ser amiga dela Queria abraçá-la Queria enaltecê-la Falar Mulher Você é a representação de tudo Que a gente precisa nessa vida A gente te ama Vou fazer um fã-clube E é muito legal Ela é toda forte Toda à frente do seu tempo E tem um dado momento da peça Que acontece algo Que eu não vou contar o que é Que é um momento muito triste pra ela Uma coisa muito, muito chocante Muito horrível Assim, definitivamente algo horrível Acontece com ela E ela fica catatônica É sério, gente A expressão dela some totalmente E é incrível Você vê aquela mulher Toda expansiva E daqui a pouco Ela tá assim, ó Sem nenhuma expressão E entrega tudo Naquela falta de expressão também E é impressionante A mudança dela Ai, olha De verdade Érica Tu arrasou demais Demais Outro personagem maravilhoso É a Sugar Irvery Que é uma mulher Muito à frente do seu tempo Uma mulher com um amor livre Uma mulher maravilhosa Um personagem incrível Interpretado brilhantemente Pela atriz Flávia Santana O outro personagem É o personagem da Cilly A Amanda Vicente Arrasa muito Não só na voz Que é maravilhosa Emocionante Tocante Mas também Como a interpretação dela O quanto que ela Transpassa a emoção E o quanto ela consegue Fazer a gente perceber O decorrer do tempo, né Então ela começa a infância E aí ela vai crescendo Vai crescendo E a gente vai percebendo A maturidade dela Como mulher E é de uma precisão É de uma interpretação Muito tocante O tempo todo Além da inocência da Cilly Existe uma pessoa que vai entender Dê o seu lugar no mundo E vai lutar por esse lugar no mundo Então a Cilly Ela tem uma vida conturbada Como a Neném falou no começo Ela é abusada pelo pai Depois disso Ela é obrigada a se casar Com um homem mais velho Que era a Rude Ela foi separada da irmã dela Que era o verdadeiro amor Da vida dela E após isso Vai acontecendo coisas Que ela vai surgindo Uma esperança De ter felicidade E aí deságua E deságua Então a gente fica Nessa torcida Para ver O florescer da Cilly O tempo todo A cor púrpura Apesar de ser Uma história muito triste Muito cabeçuda Muito forte Ela é linda É linda Porque ela trata ali O amor Transformando tudo E eu sei que parece um clichê Todo mundo fala Que o amor transforma Mas ali mostra que realmente O amor é capaz De transformar tudo Todos e qualquer situação Como eu disse Logo no começo da peça Tem a questão da igreja Então essa pauta da igreja É sempre uma constante Você vê a fé da Cilly Crescendo lá Como ela cresceu na igreja Passando por tudo isso E depois Em dado momento A fé dela se rompendo E não tem como Não se identificar com isso Gente Quem em algum momento da vida Teve tanta fé Tanta fé Daqui a pouco não tem mais Aí desacredita de tudo E a peça É o tempo todo Com identificação O tempo todo Tem algum momento Que você já passou Alguma coisa Que você já sentiu E o modo como eles fazem Faz você ficar Sempre imerso A situação que está acontecendo Um outro ponto Muito importante na peça É o empoderamento feminino Gente Essas mulheres O que elas se apoiam O que elas se ajudam Olha é impressionante É maravilhoso de ver Porque você fica Realmente falando É assim gente É assim que você é Uma mulherada Vamos prestar atenção Que a gente ainda Vai conseguir chegar Nesse patamar De união mesmo E a Pela Gil Recentemente Deu uma entrevista Onde falou Que amizade feminina Cura Mais do que isso Amizade feminina Tem o poder De fortalecer Seu sistema imunológico E eu não duvido Nem um pouco disso Quanto mais a gente se aproxima E se tornar íntima De mulheres Mais forte a gente se sente Mais forte a gente é E essa peça mostra muito isso Que uma mulher Apoiava a outra No começo Tinha uma rivalidade Uma coisa assim Que todo mundo Quer incutir nas mulheres Todo mundo Tem um grupo de mulheres Onde você chega Ai aquela ali Nananana E ali eles rompem Esse paradigma Eles rompem isso Apesar de todo mundo Ou de toda circunstância Nos levar a acreditar Que existe uma rivalidade Ali se quebra E onde haver a rivalidade Passa a se tornar Admiração Amor Carinho Companheirismo Força E amizade Propriamente dita E a peça Ela é feita em um cenário giratório O que é primoroso Natália Lana E Gisele Batalha Elas são as responsáveis Pelo cenário E gente O cenário é impressionante Porque ele é giratório E ele dá todo o respaldo Para a peça Então você consegue sim Acompanhar A casa da Cilly Quando ela é adulta Consegue acompanhar O bar E todas as transformações Acontecendo Nesse modo do cenário girar E cada pedacinho Dá um teor Da peça diferente A peça Ela é dividida Em dois atos O segundo ato Ele já começa Vou dar um pequeno spoiler Mas É Com o pessoal Na África E os figurinistas Nem Madeira E Dani Vidal São de parabéns Porque você realmente Transportou a gente Para a África Ali naquele momento Não precisava dizer Ah, eles foram para a África Não O figurino Já demonstrou tudo ali E que figurino perfeito Que maravilhoso Lindo de ver A peça em si Ela é bastante surpreendente Em vários aspectos Você Se nunca viu o filme Nunca leu o livro Ou nunca ouviu falar Assim Sobre a história Você vai se surpreender O tempo inteiro Com várias coisas Principalmente porque Assim Não é uma história curta É uma história longa Não só Em cronologia Dos fatos Como em peça mesmo A peça tem quase Três horas de duração Tendo um intervalo De quinze minutos Aí Então Você vai passando Por várias etapas Vários momentos Em que você Presencia Acontecimentos Você Se questiona Se aquele personagem Vai retomar Se vai sumir O que vai acontecer E aí As coisas vão se costurando Ao longo da peça Com a Lady DC anteriormente A Cilly Ela tem um grande amor Pela irmã E esse amor da irmã Por ela Também é algo assim Surpreendente Gente É tão lindo Ver essas duas irmãs Lutando Para estarem juntas Lutando Para ficarem Bem Uma buscando o melhor Para a outra Assim E a saudade Que elas sentem Uma da outra Olha É lindo demais E outra parte Que é bastante flagrante Nessa peça É a desigualdade De gêneros Fica muito evidente O quanto Desde os primórdios Os homens querem Subjulgar as mulheres E de certa forma Subjulgaram Durante muito tempo Até hoje tentam E eles normalizam muito Principalmente a violência Física mesmo Acontece alguma coisa Um desentendimento Entre casal O pai aconselha Bate nela E ela faz isso Porque você não bate nela E é normalizado E isso fica muito evidente O tempo todo Essa denúncia mesmo O quanto que a gente Mesmo hoje Ainda tem esse tipo De desigualdade E muitas vezes Esse tipo de pensamento A peça apesar de ser Predominantemente dramática Ela tem o alívio Do humor Então tem vários personagens Como a Sofia O Arpo E as fofoqueiras Que elas são o coro Ali Elas estão sempre em trio E sempre fazendo as fofoquinhas Elas são o alívio O livro cômico da peça Você ri Você chora Você fica indignado Essa peça tem de um tudo Então parabéns Para todos do elenco A direção fantástica A orquestra maravilhosa Todo mundo é muito impecável Parabéns para todos mesmo Vocês são incríveis Então é isso pessoal Obrigada por ter assistido A gente está aqui Se inscreva no nosso canal Curta o vídeo Compartilha para todo mundo E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo arroba E como a gente sempre fala por aqui Vá ao teatro Tchau